O Tribunal Regional Federal da Quinta Região solicita o dinheiro à Secretaria do Tesouro Nacional, lá em Brasília, e a Secretaria faz o depósito. Doutor, mas pode atrasar? Pode. Eu, inclusive, tenho vários casos de clientes meus que recebem precatórios do INSS e quando chega na data exata do pagamento, o dinheiro não está disponível. Mas, às vezes, atrasa alguns dias, pouco disso. Eu nunca vi atrasar muito tempo, anos. Meses. Isso aí eu nunca vi. Mas, às vezes, atrasa realmente alguns dias. Uma outra coisa. Tem uma discussão aqui desse dinheiro com relação aos honorários dos advogados. Que discussão é essa? O município de Oricuri, na época que entrou com esse processo, no ano de 2005, contratou escritórios de advocacia, pessoas jurídicas, de Recife. Não foi a procuradoria do município que entrou com a ação. Está certo? E o contrato que o município fez com esses escritórios foi destacar, pagar um percentual do valor que eles iriam conseguir para esses escritórios. E esse percentual é de 20%. Só que, a gente também teve acesso a esse documento, o Tribunal de Contas da União deu um parecer, no final do ano passado, informando que o município não pode pagar os advogados com esse dinheiro. E aí, o que a Advocacia Geral da União fez? Os advogados do Brasil, digamos assim, o que é que eles fizeram? Eles juntaram uma petição no processo, agora no mês de janeiro desse ano, pedindo ao juiz que bloqueasse esse valor, para que não fosse descontado esses 20% dos advogados. E assim o juiz fez. O juiz oficiou o tribunal em Recife, porque é o tribunal que faz o pagamento. Ele oficiou o tribunal e disse, Tribunal, deposite os 33 milhões numa conta da justiça, até que a gente resolva se pode ou se não pode tirar esses 20% desses advogados desse dinheiro. O que é que acontece, pessoal? Em resumo, nesse dinheiro tem uma outra parcela controversa. O que é isso? Se 20% vai ser discutido se os advogados podem ficar ou não, 80% vai estar disponível, não vai? Então a gente acredita que esses 80%, que dá mais ou menos 27 milhões e alguma coisa, serão liberados de imediato, enquanto que os outros 20% ficarão em discussão. Por que em discussão? Porque essa discussão dos honorários dos advogados está no STF. O STF vai decidir se pode ou se não pode pagar os advogados com esse dinheiro. Se o STF decidir que sim, esses 20% vai para esses escritórios. Se eu não me engano, são 4 escritórios, cada um com um determinado percentual dentro do processo. E se o STF entender que o município não é para pagar os advogados com esse dinheiro, então esse dinheiro vai ficar à disposição de vocês. Por que eu digo de vocês? Porque é entendimento nosso, é entendimento do sindicato, é entendimento da sessoria jurídica de que esse dinheiro tem que ser para os servidores da educação. Não somos nós que batemos o martelo, eu deixo isso sempre claro, quem bate o martelo é a justiça, mas é entendimento nosso que nós vamos defender que esse dinheiro seja dividido da seguinte maneira, 60% para os servidores, 40% para a questão de melhorias da educação, melhorias de escola, melhorias de transporte, melhorias em tudo que for relacionado à educação. E mais uma informação que eu tenho para vocês é o seguinte, esse dinheiro, quando ele for depositado, ele inicialmente vai ficar bloqueado, porque foi um pedido da Advocacia Geral da União e o juiz acolheu. Então ele vai cair numa conta judicial no Banco do Brasil, pô doutor, até o banco, vocês já estão sabendo já, até isso a gente conseguiu acesso. Vai cair uma conta judicial no Banco do Brasil, assim que cair, esse dinheiro vai ficar bloqueado, aguardando a liberação do juiz federal aqui de Oricuri. Quem vai liberar esse dinheiro vai ser o juiz federal, mediante um documento chamado Alvará. Tá certo? Então, nós estamos atentos a todos os passos agora desse dinheiro. Se por acaso tiver algum atraso no pagamento, nós vamos informar a diretoria do Sindicato, para que eles informem a vocês, se por acaso também tiver alguma antecipação, que geralmente não aconteça. Ou quando efetivamente acontecer o depósito, a gente também vai estar informando. Eu estava conversando com o doutor Bilbo a respeito disso, é uma intenção nossa, doutor, que o prefeito chame a diretoria do Sindicato, para a gente ter uma conversa específica sobre esse precatório, para que a gente decida e, de maneira, digamos assim, amigável, a gente entre em um acordo e, se possível, passe isso por papel, passe isso por escrito, passe na turma do prefeito, passe na turma da diretoria, da assessoria jurídica, para que, quando esse dinheiro cai, já tenha tudo definido de qual seria o distinto que ele vai ter aqui no município. Então, essa é a nossa intenção, para que a gente não tenha que tomar nenhum ato de drástica, nenhum ato de judicial, de ter que pedir bloqueio, de ter que conseguir isso na justiça. Pelo menos é o que a gente espera, a gente acha que seria o mais viável, que seria o mais interessante, se fazer um acordo com o município, sentar, voltar no papel, para quando esse dinheiro entrar, já ter tão definido que como é que vai acontecer. Então, se eu não estiver esquecendo de alguma coisa, tem mais alguma coisa? Não, deixa eu só ver aqui se... Quinto dia e último. Alguém, quatro minutos. Se é o uso, talvez não tenha mais nada a respeito do precariedade.